Olá pessoal, Fernando Mecânico do Aro por aqui. Hoje eu vou demonstrar para vocês aqui uma limpeza de transmissão passo a passo que a gente executa aqui no Aro 27. Espero que vocês gostem dessa transmissão, desse vídeo, para poder ilustrar para vocês como que a gente trata a transmissão aqui no Aro 27, o quanto é importante, está bem limpo, está bem regulado e muito bem lubrificado. Todas as partes que envolvem a transmissão, o câmbio dianteiro, o câmbio traseiro, as coroas do pé de vela, o cassete ou roda livre, rondanas do câmbio, parte de corrente bem limpa e totalmente livre de impurezas, é o que mais importa nesse caso, para poder ter uma durabilidade melhor em todos os componentes da sua transmissão. E já não é um conjunto barato para poder se colocar toda hora na bicicleta. Então, esse vídeo só vai ilustrar como que a gente trata aqui a transmissão da sua bicicleta. Se quiser conhecer aqui o Aro 27, é um todos convidados, ok? Obrigado. Bom, vamos começar com a limpeza das rondanas, né? Tem muita impureza aqui, a gente costuma tirar... Aqui eu já tirei previamente, ficou de molho no produto. A parte mais grossa não saiu, a gente tira aqui com uma espátula, uma chave de feta fina mesmo. Tira essa impureza e depois lava de novo, para poder sair todo o resíduo. Esse resíduo é bom tirar justamente para poder evitar ele ter contato com a corrente limpa. Muita gente não tira essa impureza aqui da rondana e quando você lubrifica a corrente, o próprio óleo da corrente solta essas impurezas e impregna de novo lá no câmbio e também na corrente. Então, é muito importante tirar essa impureza, uma limpeza em transmissão. É um trabalho que tem que ser feito da forma que eu estou fazendo aqui com a luz, para você realmente ver que está de sujeira nas rondanas. Faz certo que tem câmbio que não está tão sujo assim, é mais bicicletas e motobikes que fazem trilhas, essas coisas, e essa impureza. Vou botar a rondana aqui, sendo um câmbio Autos, Shimano Autos. Já tirei boa parte da sujeira, para ela voltar para o molho, para poder tirar o restante da impureza. Ok? Então o câmbio já desmontado, já desmontei ele, já passou por uma limpeza prévia. E agora fazer aqui a outra parte do câmbio. Aqui os componentes da rondana, todos limpos também, e logo, logo vão ser montados no câmbio. É isso aí. Bom, pessoal, aqui tem todos os componentes referentes à transmissão, já devidamente limpo, lubrificado e disposto, e disponível para ser colocado na bicicleta. Aqui as folhas do cassete, o câmbio de anteiro, o câmbio traseiro, a corrente. Vamos partir para a instalação, ok? Aqui está o pé de vela, na qual vai ser instalado a corrente, junto com todo o conjunto de transmissão, já devidamente colocado em seu local, limpo, seco, esperando só a parte da instalação do câmbio e da corrente e fazer a regulagem. É isso aí. Bom, pessoal, aqui já está todo o sistema já montado, todo já regulado, todo lubrificado, em pleno funcionamento, sem impurezas, por dano livre, porrente lubrificada. E é isso aí. Por hoje é isso aí. Essa limpeza de transmissão, a qual a gente mostrou para vocês, qual é o procedimento mais recomendado aí. É um padrão aqui do Aro 27, vai café. Não sei se é padrão das outras oficinas, mas é um padrão que a gente segue aqui, fazer essa limpeza mais fiel possível. O sistema fica... funcionando da maneira mais perfeita possível, para ter a longevidade também na duração das peças. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Qualquer coisa vamos procurar aqui na oficina do Aro 27. Forte abraço. Um abraço. Emano viu ㅋㅋㅋㅋ devemosyerar entrega láchas,